E aí rapaziada que assistiu o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje o primeiro Conselhos Lúdicos de 2019. Ah Fabrício, mas não era pra ser review? Era. Quem acompanha o Aftermath no Instagram tá sabendo porque não vai ter review hoje. Mas antes vamos àqueles recados bacanas. Final de semana tá chegando e é final de semana de quê, meu amigo? Se joga no Doninha da Tijuca. O evento que mais bomba e para o Rio de Janeiro. Então meus amigos, no próximo domingo agora, dia 13, sai de casa, vai pro Doninha e vamos curtir o primeiro Se Joga do Ano. Tá bombando, mano. E se você ainda não tá sabendo, tá rolando a promoção de final de ano do Aftermath lá no Instagram. São 7 jogos pra você poder se divertir durante o ano inteiro. Não sabe como participar? Assiste os vídeos anteriores que eu explico lá direitinho. E pra você ter sua pergunta respondida aqui no Conselhos Lúdicos, é só seguir o Aftermath no Instagram. Quando eu botar o Stories pedindo as perguntas pro programa, é só mandar um direct mensage que eu respondo pra você aqui. E vamos à primeira pergunta de hoje. Fabrício, o que fazer com aquele amigo que joga de má vontade todos os jogos? Eu já falei isso algumas vezes. Para de querer pegar aqueles seus amigos de longa data e fazer deles jogadores. Não adianta que se ele não gostar de jogos de tabuleiro, ele não vai querer jogar, meu amigo. Eu sempre indico você a ir pra evento, conhecer gente nova, fazer novos amigos e jogar com essa rapaziada. Os meus melhores amigos, que são amigos meus há mais de 20 anos, nunca jogaram nada comigo. A gente tem outras coisas em comum. Então não entra nessa de querer pegar aquele seu amigo de infância pra jogar jogo de tabuleiro, que não vai rolar. Aí vai acontecer isso aí. O cara vai sentar, vai jogar de má vontade e vai estragar a experiência de todo mundo. Nessa semana que passou, um cara postou no Facebook que ele tava na casa de um amigo e outras pessoas que estavam fora do jogo começaram a zoar o tabuleiro. Tirar pecinha do lugar, desmarcar as coisas. Essas coisas de retardada da quinta série. Eu falei pro cara, meu irmão, para de jogar com esse cara, vai procurar outra galera pra jogar. O que mais tem nesse mundo é gente precisando de uma outra pessoa pra jogar com você. Então sai de casa, vai pra evento, vai conhecer gente nova e monta um grupo de pessoas que queiram jogar. E aí Fabrício, tudo bem? Tudo beleza. Você joga videogame também? Versão digital de jogos de tabuleiro? Eu tenho vários comprados. Lords of Waterdeep, Scythe, Port Explosion, o True The Ages. Mas vou ser bem sincero que eu jogo muito pouco eles. Eu acho que o que eu mais usei foi o Terra Mística quando eu comprei ele lá atrás. Mas não é nem porque eu não gosto. Eu acho eles bem bacana e legal de jogar. A questão é que quando eu tô em casa, cara, eu procuro tá fazendo outra coisa. Se eu tô no computador, ou é editando vídeo pro canal, ou é trabalhando com arquitetura. No máximo ali, jogando no Fortnite. E quando é pra jogar jogo de tabuleiro, geralmente eu tô fora de casa jogando com meus amigos. Mas até o final desse mês eu quero comprar o Terraform Mars, que tá todo mundo falando muito bem da adaptação dele pra jogos eletrônicos. Fala Fabrício, beleza? Beleza? Poderia comentar sobre o Insert? Sobre os reais ganhos em comprar ou fazer em casa? Não vou negar que eu sou contra gastar dinheiro além do necessário pra se ter um jogo de tabuleiro. Seja com o Insert ou seja com o Sleeve. Eu só coloco o Sleeve em jogos que realmente embaralhem muito as cartas e vai desgastá-las. E o Insert, eu sempre tratei ele como segundo plano. Ah, não tem necessidade disso. Porém, o trabalho que a Bucaneiros vem fazendo é bem bacana. Não só pelo fato de você ter um insert pra colocar as coisas, mas porque essa organização facilita absurdamente o setup dos jogos. Esse Terraform que tá aqui atrás tem um insert da Bucaneiros. E ele é sensacional. Primeiro, por causa desse lance do setup que fica mais fácil de guardar as peças e montar as peças na mesa. E segundo, por causa da capinha onde você coloca a ficha da sua companhia. E tem uns encaixes bonitinhos pra você colocar os marcadores de quanto você vai receber no final da rodada. Isso é fundamental. Porque em várias partidas de Terraform e Mais, a rapaziada esbarra na mesa, bagunça aquilo ali. E aí, meu amigo, pra tu saber o que é o que, é complicado. Então, no caso do Terraform e Mais, eu aprovo absurdamente teu insert. Um amigo meu tem o Rising Sun e também comprou o insert da Bucaneiros. E, cara, ficou rapidinho de montar o jogo de guardar tudo. Que é um jogo com muitos componentes e muitas miniaturas. Então, eu penso que se você for comprar ou fazer um insert pra otimizar sua experiência com o jogo, é válido. Qual é o planejamento pra jogar o máximo possível em 2019? Jogar contigo, meu cumpadi. Tu já é meu brother e a gente vai jogar um ano inteiro. Mas o planejamento que eu faço é de pelo menos tirar um dia da semana pra jogar. Tem semana que não dá pra jogar. E tem semana que eu jogo de duas a três vezes. A sexta-feira à noite já ficou meio rotina todo mundo ir pra Game of Bords. Durante a semana a gente marca aquele almoço lúdico na rede de jogos no centro do Rio. E sem contar a minha jogatina fiel de toda quinta-feira. Então eu acredito que se a gente se encontrar uma vez por semana no almoço, uma vez por semana de noite, meu cumpadi, a gente vai jogar bastante em 2019. E pra terminar, uma pergunta que tem um pouco a ver sobre o que eu falei agora das versões digitais de jogos de tabuleiro. Fabrício, o que você acha do Board Game Arena? Não acha que ele foge da proposta essencial dos jogos analógicos, que é a socialização presencial e vira mais um jogo digital? Cara, eu discordo um pouco de você. Primeiro porque você pode socializar virtualmente. Eu joguei World of Warcraft de 2007 até 2011. E a maioria das pessoas ali eu só conhecia pela internet. E quando a gente se encontra pessoalmente hoje, cara, é como se a gente fosse amigo de longa data. Então não é nem a questão de socialização. Pra mim o problema é quando o cara abre mão de jogar com os amigos presencialmente pra jogar só no Board Game Arena. Porque ele tá perdendo aquela experiência de encontrar os amigos, não o de jogar. Porque jogar, meu amigo, tu faz o que você quiser no Board Game Arena, não tem problema nenhum. Mas é mais ver os seus amigos mesmo, pessoas que você tem alguma consideração. E lembrando que não é só o Board Game Arena, né? Tem vários outros sites por aí que prestam esse mesmo tipo de serviço. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, corre lá e segue a gente que tá rolando a promoção de final de ano. Se organiza pra domingo que vem, tá preparado pra passar a tarde e noite no Se Joga, no Doninha da Tijuca. Inscreva-se no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço e até mais!